Olá, pessoas incríveis! Tudo bom, amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Malu. Muito, muito prazer. Eu sou consultora de imagem, estilo e artista. Talvez ainda seja gamer, porque eu estou pensando em, de repente, fazer uns gameplays. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa ideia, o que você quer me rejugar aqui no canal. Eu não sei, tô querendo me aventurar um pouquinho. E no vídeo de hoje, eu vou montar com vocês o meu look de Natal, porque sim, eu deixei pra última hora. Hoje é dia 22, gente. Então, eu vou no shopping, em algumas lojinhas em que eu já costumo gostar, né, das peças. Eu vou dar uma olhadinha, assim, na Yukon, na Renner. Talvez na Seac, já faz um tempo que eu não vou, na Zara, enfim. Vou dar uma garimpada geral, ver quem mais me interessar, assim. E aí, a gente vai montando o meu look natalino. Eu vou levar vocês comigo, então vambora? E eu não pedi o Uber. Cheguei aqui. Vou começar a dar uma olhadinha pra pensar em quais lojas que eu vou. E com as outras também, se eu nunca vim, por exemplo, essa My Place daqui, e de repente a gente acha que uma coisa interessante. Mas aí, eu acho que vai ser mais conjunto, vestido. Olha só que gracinha. Esse conjunto, ó. Tá bem bacana, né? Bem posição. Então, mas acho que eu vou primeiro na Renner. Acho que eu vou aproveitar, vou primeiro aqui na Yukon. Vamos ver o que vai ter. Não sei se vocês já mudaram alguma coisa, porque lembra que a gente já foi no provador? Vou deixar até o link aqui em cima, se você ainda não assistiu, amiga. Porque tinha várias camadinhas, várias roupas. Vamos ver. Uma saia aqui, sobreposição. Ok. Mas eu não tava querendo uma coisa branca. Eu queria alguma coisa, assim, com mais cor, sabe? Uma coisa, uma cor mais viva. Aqui tem muito suado. Rosa mais claro, vermelho mais claro, rosa mais claro também. Não, mas eles já trocaram, já. E agora já tem várias outras peças. Essa saia é bonita, mas achei muito romântica. Não tô tão romântica, assim, pro Natal, eu acho. Olha, bonita. Essa saia é legal. Floridinha. Com esse top. Ia ficar, assim, mega natalina, né? Mas ia ficar muito confortável. Com essa saia de amarração. E é sobreposição também, né? Também temos aqui bóris. Ó, vestidinho. Esse top aqui a gente ia até provar no outro vídeo. Ó, vestidinho. Hum, bem garota. Ó, será que fica legal esse vestido? Posso provar, mas, assim, esse tá muito... Sei lá, muito óbvio. Aqui tem umas coisas um pouco mais coloridas, mas tá vendo? Sempre cores mais suaves. Engraçado. Eu contei muita coisa mais suave. Nossa, bonito esse cropped. Sainha de animal print com uma blusa preta. Nossa, bem bonita essa blusa, hein? Eu lembro que da outra vez eu também tinha visto dela, eu tinha ficado louquinha. Cada linha de blusa preta, gente. Eu amo. Acho que esse look ia ficar bem legal, inclusive, né? Mas vamos na Renner também. Vamos ver as opções. Não vou experimentar nada agora, não. Tá, cheguei na perdição. Então vamos primeiro olhar peças mais coloridas, né? Porque tá sendo o foco da bonita louça. Nossa, que lindo essa cor. Não tá na minha cartela, mas, sei lá, super usaria. Muito bonito, ó. Acho que tá bonito, mas... Se bem que ficaria, assim, bem fluidozinho, né? E até, embora seja de manga, mas o tecido é fresco. Então acho que até ficaria bacana. Mas eu acho muito criativo. Eu gosto mais de uma pitada mais sexy. Olha que gracinha esse cropped. Que fofo. Esse eu já tinha visto aí no último provador da Renner que a gente gravou, mas eu não tinha experimentado. Ele é bem gracinha mesmo. Nossa, olha essa blusa. Que cores lindas. Nada aqui tá na minha cartela. Aquelas, né? Nossa, mas eu super usaria. Um colar azul da minha cartela com brinco. Nossa, maravilhosa. O que que eu poderia usar? Olha, ela tem um decotinho aqui. E atrás, ela é assim, ó. Eu poderia usar com a minha calça pantalona. Tem um pouquinho de cor, mas, assim, not too much, né? Tem outras opções aqui de parte de baixo. Achei essa bem bacana também. É um short bag. Eu ainda não tenho um short bag. Eu achei o trançado também muito bonito. Pensando já como é que vai ser pra lavar isso daqui, né? Porque assim, tem que trabalhar com a realidade. Gracinha. Achei muito bonito atrás também. Deve ficar muito confortável. Vou colocar aqui embaixo pra gente conseguir fazer um overview. Eu acho que ia ficar bem bacana. Pra mim ia ter que ser 38. Mas, enfim, dá pra ter uma noção. O que que vocês acharam desse look? Tem nada de vermelho, né, amor? Não tem, né, neném? Ó, também tem esse vestido. Ai, gostei desse vestido. Agora, uma coisa que a gente precisa se atentar. Esse short bag, ele vai trazer um pouco mais de volume pra parte de baixo, né? Principalmente pela estrutura bag. Que é uma estrutura que é pra sobrar tecido, né? Então, isso aumenta a silhueta na parte de baixo. Segundo ponto que aumenta a silhueta na parte de baixo. A cor. É uma cor bem clara também. Mas, tá com uma cara que vai ficar tão confortável, gente. Porque, como vocês sabem, eu sou triângulo, né? Não sei se eu já tinha contado pra vocês. Eu sou triângulo. Então, se eu coloco coisas muito grandes na parte de baixo, pode ficar um pouquinho desproporcional. Mas, mesmo assim, eu vou experimentar. Porque tá com uma carinha de que vai dar bom. Ó, tem mais shorts aqui, jeans mom. Mais uns croppedzinhos. A Rainer acabou de dar uma renovada aqui, na verdade, né? Pelo que eu tô vendo. Achei essa blusa muito bonita também. Esse azul aqui já tá na minha cartela. Nossa, que linda! Bem ombro a ombro, do jeitinho que eu amo. Só uma coisa que acaba sendo chato, né? Não tem nenhum vermelho nesse look aqui que eu montei. E o vermelho também não tá na minha cartela. Então, se eu colocar no brilho um pouco, não sei. Não vai dar o equilíbrio que eu gostaria pra esse look. Eu achei esse look lindo. Mas, não sei. Talvez não pro Natal. Ai, eu tava pensando numa sainha de brilho. Esse daqui é um short, né? Mas, numa sainha de paetê. Será que vai ser? Eu vou procurar. Ó, tem algumas coisas aqui vermelhas. Copa em emurex. Esse cropped, blazer cropped também. Shortinho também. Mas eu não queria colocar short vermelho. Não sei. Não gosto. Encontrei aqui uma composição que eu acho que faz sentido, ó. Lembra daquela calça que eu passei aqui? Mostrei meio de volante? Sim. Então, ela tá R$159,90. E olha só que interessante que ela fica. Porque eu não tenho nenhuma costa pra essa cor. Junto com aquele top. Aquela. Acho que já faz a conexão assim. É esse. Esse topzinho aqui tricô. Mas, ó. Tá com uma cara que não vai durar nada. Mais nada. E a gente tá todo cheio de pelo. Imagina. Isso aqui é a Cali Zeca. Ai, gente. Uma faixa de ser mãe de gato. Temos aqui também algumas outras opções. Mas é que eu achei aquele tão bonito. Esse short. Short. Lembra que eu falei pra vocês dessa raiva brilhosa? Então, eu não consegui me encontrar aqui. Eu não sei. Não sei. Mas que eles venderam tudo. E geralmente tinha. Mas é porque agora tá super em alta, né? Essa raiva de paiteia e tudo. Eu até encontrei no e-commerce ontem. A gente ficou na Maru. Uma saia linda. Só que ela não ia chegar a tempo pro Natal. Tô até pensando em, de repente, comprar ela pro Ano Novo. E eu vou montar meu look de Ano Novo junto com vocês. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like pra mim aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal. Pra você não perder as novidades. Muito engraçado as pessoas olhando pra mim. Tipo, quem é essa garota? Eu sou uma maluco. É, gente. Não tem. Acabou brilho. Eu não acredito. Eu queria muito montar um look com brilho. Mas também, né, querida? Os 45 segundos, então. Calça linda. Olha isso. Não, mas você tem que parar de comprar calça. Gente, pelo amor de Deus. Escreve aqui pra mim. Malu, para de comprar calça. Porque, sério, eu tô comprando só calça. Mas eu só uso saia. Hoje em dia. Não sei. Acho que meu estilo tá mudando e eu vivo comprando isso assim. Nossa, que blusa linda. Que braçã. Gente, acabei de entrar aqui no provador. Falei, não vou provar nada. Mas aquela, já vou provar. Aqui eu peguei três conjuntos que eu acabei formando. Mas eu vou intercalar também uma peça com as outras. Porque eu acho que vai ter mais combinação aqui do que essas que eu deixei como as primeiras combinações. Então, vambora começar a vestir tudo. Eu quero que vocês me contem lá no Instagram. Que eu vou mostrar os três looks pra vocês. Eu quero que vocês votem qual vai ser o look que vocês acham que eu devo usar de Natal. Então, quem já me segue lá no Instagram. Arroba Oficial Malu. Vai ficar sabendo. E vai poder participar, tá bom? Então, depois eu conto pra vocês o que a galera preferir também. Então, me segue lá pra você não ficar de fora das interações aí que a gente vai fazer nos próximos vídeos. Gente, vesti aqui a saia e simplesmente não coube em mim esse topinho. Ele é muito pequeno. É um P que... Cara, isso daqui não é P. Isso é PP. Por isso que sobrou tanto P. Eu nunca vi tanto P sobrando assim na Rene. É porque ele é um P minúsculo demais. Então, pra mim precisava ser M. Tinha um lá que era G. Eu vou lá depois buscar pra tentar fazer o look desse topinho com essa saia. Que era originalmente a minha intenção, né? E aí eu coloquei aqui essa blusa só pra vocês poderem ver, né? Como ficaria, tentar imaginar. Essa saia é bem bonita. Eu nunca usei saia rosa. Ela é de elástico. Mas caberia uma pencezinha aqui. Pra ela poder ficar um pouco mais acenturada, tá vendo? Será que era P? Não, acho que era N mesmo. Só que só acenturar um pouquinho mais na cintura. Essa saia é bem bonita. Bem bonita. Eu achei até bonito com essa blusa, inclusive. De início eu não tinha pensado nessa combinação. Mas até que não ficou ruim. Eu gostei. Conta aí pra mim se você curtiu essa combinação também. O que você achou desse look. Mas originalmente eu vou montar assim essa blusa. Com aquele shortinho. Lembra daquele shortinho bag? Que eu falei pra vocês que eu fiquei curiosa. E aí eu vou provar. Então conta aqui pra mim o que você achou já dessa saia. Eu vou ver se ainda vai ter lá o top rosa, né? Porque eu achei lindo. Tô super em alta. Esse animal print um pouco mais comedido, sabe? Não é um animal print velado. Ele é mais camuflado, misturado com outras cores. Tá super em alta agora. Inclusive a tinta investindo também em várias peças dessa. E meio que se confunde com a ideia do próprio abacaxi, né? Que é um abacaxi de cabeça pra baixo. Nossa, achei tão lindo. É uma pena que o pé é tão pequeno. Gente, olha só como é que ficou esse look. Eu amei esse short. Ele é mega, mega confortável. Acho que ele é curto assim na medida. Não é curto demais. E por ele ser bag, ele tá bem larguinho. Super confortável. Achei ele bem construído também. Porque além dele ter todo esse franzidinho aqui da costura. Tá vendo? É, o que facilita já da gente conseguir acenturar melhor aqui em cima. Ele ainda tem essa cordinha. Pra o que ficar sobrando, tá sobrando ali atrás. Você conseguir acenturar com a cordinha. Então assim, gente, achei sensacional. E eu gostei da combinação dessa blusa com esse shortinho. Conta aí pra mim o que você achou desse look pra Natal. Esse look também poderia ser pra Ano Novo. Na verdade, as cores acho que estão até mais pra Ano Novo. Eu não vi tanta opção aqui de vermelho na render que eu gostasse. Até tinha, mas era uma coisa assim mais blazer. E assim, eu não curto muito tão uma dona assim no Natal. Então eu gostei dessa opção. Mas tô sentindo falta aqui de uma pitada a mais de vermelho. Se bem que na maquiagem que eu vou fazer vai ter uma bocona vermelha. Então a gente já pode assumir a cota do vermelho no batom. Mas talvez também colocar um brinco. Posso procurar também um brinco. Porque eu não sei se vai ter brinco vermelho na em casa. Posso procurar aqui. Um brinco vermelho. O que vocês acharam desse look? Eu tô muito confortável. Preparada pra poder comer uns negocinho. Poder afrouxar o que eu sinto. Gente, eu amei. Conta aí pra mim o que vocês acharam. O que vocês acham que eu vou usar de fato no Natal. Porque só quem vai saber vai ser quem vai assistir o próximo vídeo. Em que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que vai ser meu Natal. Então vambora. Eu vou experimentar mais alguns outros. Gente, acabei de vestir. E olha só esse look. Tô impactada. A calça é a coisa mais linda. Ela é super largona, tá vendo? Ela é uma calça reta. Nesse tom de laranja. Ele é gantérrimo. Eu não tenho essa cor de calça. Gente, eu achei essa calça incrível, sério. E eu achei que esse top. Eu não tenho nada igual. Nada igual. E ele vestiu como uma luva o meu corpo. Eu tô assim, em choque. Eu achei muito lindo. Achei muito, muito lindo. Inclusive esse look me surpreendeu, viu? Eu gostei muito do primeiro. Mas eu também amei esse. Conta aqui pra mim qual dos dois você achou mais bonito. Quanto você acha que eu deveria usar no Natal. E aqui super caberia, né? Um brincão vermelho também. Gente, sério. Essa calça é incrível. Agora eu tô um pouco na dúvida. Eu acho que ela ficou larga demais, né? Mas esse é M. Não sei. Será que era P? Eu achei lindo. Conta aí pra mim o que você achou. Tô fazendo a votação lá no Instagram. Gente, bom. Já acabei fazendo aqui as comprinhas do meu look de Natal. Eu não vou mostrar pra vocês ainda hoje, tá bom? Foi uma das peças que a gente experimentou. Então, ou que eu mostrei pra vocês no vídeo. Então deixa aqui nos comentários o que você acha que eu vou vestir pro Natal. E no próximo vídeo do canal eu já vou mostrar o look. E eu vou mostrar pra vocês também como é que foi mais ou menos um pouquinho do meu Natal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like pra mim aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho das notificações pra não perder as próximas novidades. Super beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.